Criar essa casca assim, que você fala Puta, hoje, irmão, se eu chegar lá no show Hoje eu ia lá em Brasília e der uma merda no cavaquinho O som do surdo não sair O Fabiano vira o som do contrário E toca, vai sair som Porque já passou por muita coisa Já tá cascudo, né Então quando pega um som bom, pô, você toca E agora dentro dessa reflexão que você fez Eu fico pensando, tipo O que é música boa? Vamos supor que você encontre essa resposta Que é difícil de ter, né Aí você acha uma música, não, essa música é boa Dentro de todos esses parâmetros que eu botei, ela é boa Mas não quer dizer que ela vai estourar e vai fazer sucesso Porque aí existem outras coisas Fatores externos Que loucura, isso pra fazer um trabalho É difícil, né E pra você sentar pra escolher um repertório Meu Deus do céu Primeiro hoje Quadriplicou O número de autores Então, cara Em 2010, 2009 A gente ouvia, sei lá, 300 500, hoje em dia a gente A gente brinca que a gente tá ouvindo A gente tá a tarde toda Para, para, vamos tomar café Vamos cheirar Sabe quando você tá passando performance Você tá cheirando Não, não Vamos cheirar um café aqui Porque Às vezes um autor manda, sei lá 20 músicas Isso ajuda ou atrapalha, por exemplo? Atrapalha Porque você ouvir a quinta música dele Você já Já muda Já muda Então o que a gente faz? A gente não desiste Porque pode ser que a 25ª seja um fenômeno Então a gente põe outro autor Pô, a música é onde quer chegar? Sim Que o Gabi participa com a gente Quando o Gabi mandou Ele mandou 31 músicas Meu Isso foi de madrugada Falei, beleza De madrugada Fiquei lá Ouvindo, ouvindo, ouvindo Aí Caraca Me chamou atenção essa Mas eu chamei o pai dele Conheço o Gabi também, né? Ele mandou 31 músicas Mas tem música pra todos os ativos Eu ouvia Isso aqui o Jota Corte canta Isso aqui a Anitta canta Isso aqui o Jota Corte canta Isso aqui Eu falei, meu Moleque é uma máquina Aí fiquei ouvindo Aí depois Aí chamei o Tiagão Eu falei Tiagão Caraca Mandou tantas músicas Essa música aqui Aí vai pro grupo E vai caminhando Mas Quando você tá Aí eu só ouvi ele 31 músicas dele Tudo bem ali, né? Tô ali Aí parei Bebi água Não fiquei Mas quando você tá aqui Aí você ouve 10 de um 10 de um 15 do outro Aí você já ouviu 100 músicas Aí, mano Chegou uma hora que o ouvido já Aí a gente para Mano, vamos Dá dois dias aí Ou semana que vem A gente ouve Por isso que precisa começar muito antes Por isso que hoje em dia Você precisa estar ouvindo sempre Toda hora Independentemente de estar escolhendo De estar escolhendo não Os autores E aí vocês estão ouvindo Cara, a gente acabou de gravar Mas manda Mas manda, cara Se for um fenômeno da natureza A gente vai gravar E quando chega assim Porque rola muito isso, né Marcelo? Tipo, ah Eu sou um compositor que ninguém conhece Vai ser difícil Pô, chegou em vocês Você vai ouvir Pelo nome do compositor Vai ouvir a música Nunca Nunca Eu me arrisco a dizer Se eu passar ali O porteiro falar Cara Tem uma música aí Eu passo o meu e-mail Ou passo o e-mail de alguém Enfim Manda, cara Manda Num dado momento Eu vou entrar no e-mail E vou ouvir E vou Na hora que a gente estiver escolhendo Ó Ouve aí, rapaz Cara, a gente ouve Tudo De todo mundo Seja quem for Cara, pode ser O cara da esquina O padeiro Que nem é músico Assim, de fato A gente ouve Tá escutando A gente ouve Deixa até o e-mail Pra galera aí, Marcelo Porque a galera vai pedir Marcelotdp Arroba gmail.com Não tem erro Chega até hoje Chega muito 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 E a gente tá sempre ouvindo Então assim A gente ouve Desde o compositor Mais No alto escalão Até o cara Que não Que nunca foi gravado Que nunca foi gravado E A gente ouve tudo E falando em compositor O Camisa 10 Do Charles Charles André Que tava lá comigo Lá no Rio E ele contou Uma história engraçada Nessa música Ele falou que não queria Mas não queria soltar a música Não queria liberar E vocês Era o Thiagão O Thiagão foi ali em cima dele Não ia gravar Foi no primeiro DVD Sim O Pezinho mostrou a música Que tava num DVD dele Sim O Pezinho mostrou o DVD dele Gente Caraca Ah legal Não sei o que Aí outro Pô legal Legal Beleza Mas ele não vai liberar É a música da vida dele Ah beleza Então Caiu Aí ia fazer a base Sei lá Vou falar onde Não lembro o dia Mas sei lá Uma terça-feira Ó Não vai gravar Tiagão Não Deixa eu falar com ele O Thiagão O Thiagão que ficou mais apaixonado pela música Assim ou todo mundo ficou doido na música Não Todo mundo gostou Mas o Thiagão é o nosso Porta-voz É É o nosso presidente Na hora que ele fala E aí ele falou Não É possível Deixa eu falar com ele Não A gente não vai trabalhar essa música Porque na verdade Eram só três inéditas Toma Ajeito do Coração Selinho E Camisa 10 E na nossa cabeça Saiu E a gente saiu Com Toma Ajeito do Coração Era a música que a gente fala Puta Então Mas a gente gostou Vamos A gente já sabe com o que a gente vai sair Puta Depois Selinho Pô Ficou boa pra caramba Não Tinha mais uma inédita Acho que uma música Do Thiago Alexandre Não tem mais saída Mas eram as três que a gente comentava Então Não Fala pra ele A gente não vai nem tocar essa música na rádio É só pra ter Porque a gente gostou pra caramba Enfim Aí Quando chegou Um dia antes da noite Ó Aí o Pezinho me liga Mano Faz o arranjo correndo Porque Vai gravar O Thiagão conseguiu convencer o Charles André Ele vai continuar Ele pode trabalhar a música Mas a gente vai gravar também Pô Várias pessoas fazem isso Sim Os artistas gravavam Pô O Exalta gravava O Rodriguinho gravava a mesma música Enfim Sim Tá bom Não Fiz o arranjo e tal Não sei o que Não trabalhei uma música Não Mas Nenhum momento foi Tipo assim Um acordo Não E tipo assim Vou falar pra ele isso Mas tava Aqui por trás Não Não tinha esse Tava certo Ah não Fala pra ele que não vai trabalhar Mas vamos trabalhar Não Não foi isso Não foi premeditado Era Toma a Jeito do Coração A música que a gente tava na cabeça Ela foi Camisa 10 O público que abraçou Mas ela foi Não Ela é Sim Hoje você vai nessa formatura Em Porto Seguro Que a gente faz De terça-feira Às 15 horas da tarde Os molequinhos Sei lá 14 anos Hoje em dia é Levantar o celular Toca a camisa 10 É camisa 10 É camisa 10 É camisa 10 A gente para É impressionante E aí eu vou Parece que a gente lançou agora Lançou agora Como fazer um audiovisual legal Pra você fazer um trabalho na internet Com baixo custo Muita gente não sabe Mas existem formas De você gravar um trabalho bacana Pra te mostrar na internet Com qualidade de áudio e vídeo Com custo baixo Então se você quiser aprender Como gastar quase nada E ter um trabalho audiovisual Entra na comunidade fora da média O link está na descrição Faça sua matrícula Aprenda isso E os outros conteúdos Que a gente tem lá Sobre rede social Sobre plataforma digital Sobre YouTube Sobre tudo que envolve O trabalho musical hoje em dia Tá bom? Então não dê mole Faça sua inscrição Sua matrícula E aprenda com a gente Tá?